Mas esses dois vagabundos, o que que vocês estão fazendo aí, seus vagabundos? Trabalhar, rapaz, trabalhar. Vagabundo não, rapaz, eu sou um admirador dessa coletadeira linda aqui da New Holland, olha aqui. Desculpa a pergunta, velho. Eu escutei um barulho de pedo, rapaz, mas por que que você tá falando da New Holland aí, velho? O que? Eu escutei um barulho de pedo, eu juro, mano. Ana, tipo, você? Oxi, acho que não, mano. Eu acho que vocês estão doidos aí, é. Eu não escutei pedo não, mano. Olha essas máquinas novas aí, mano, essas máquinas novas aí. Eu tô achando que vocês deu um rolo deita, tá com coisa errada aí, hein. Vê se o negócio é direito, rapaz. Mano, eu não sei nem o que eu tava fazendo mais, oi. Eu também não sei de nada, velho. Eu não sei de nada. Mas pera lá, essa era a máquina nova, pô. Ah, é verdade. Não, não, pera, pera, pera. Tá errado isso aí, homem. Ele falou máquina nova. Ô, Estelio, será que isso aqui é novo? É novo isso aqui, homem? Olha, deixa eu ver. Ah, tá com cinco horas usadas, é novo. Cinco horas, é zerada, é zerada. Não, 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 Fabinho, não é novo, não, Fabinho. Você não tá vendo que ela tá tudo enfiojada aqui, ó. Não, uma coisa, eu ia perguntar pra vocês. Antes de vocês querem trabalhar com ela, vocês vão primeiro fazer a manutenção, vocês vão levar direto pro serviço, porque, pelo que que eu sei, o Chopo não rende nada. Homem, é tudo zero, por que que vai fazer a manutenção, homem? Tá em Narnia? Não. Nossa, você falou que era usado, eu ia saber. Eu tô falando, meu Deus, eu ia ter zoado porque você falou que a máquina era nova. Eu falei, não, 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 Fabinho, ela aqui tá tudo enfiojado. Eu não entendeu, Estelio. Não, ó, rapaziada, recapitulando, ó. Essa forrageira aqui, na verdade, a barra de corte dela aqui, ó, sei lá como é que chama esse trem aqui, essa plataforma? Realmente é zero, tá ligado? Plataforma de chifre. Ah, mano, é isso aí. É o chifre da coletadeira aqui do Fabinho. O chifre da máquina, o chifre da máquina. Galera, que a forrageira, na verdade, né, que eu tô falando errado, ela é meio usadinha, né, galera? O cara usou um pouquinho aí, eu não sei o que fez, se abrogou, será que deu e nós estamos aqui com ela praticamente sendo nova. Posso falar uma coisa aqui agora? Ah. Assim, não tem nada a ver com o vídeo, mas... Essa internet tá porcaria! Não, eu vou botar pro vídeo. Vambora, vambora. A internet começou a trollar, mano, vambora. Vambora, vambora, vambora. Vamo assim mesmo. Eu vou pegar meu caminhão, vou pegar meu caminhão. Cadê meu caminhão? Tá na prancha ainda, meu caminhão. Cadê? Cadê teu caminhão, homem? Eu tiro ele na prancha. Não vai deixar no meio do caminhão aí, cara. Não, mas não deixa aí, mano. Você quer que deixa onde? Você quer que deixa onde? Eu não sei, isso é só no lugar aí, mano. Não vai deixar no meio do caminhão aí, não, homem. Mas eu vou te contar isso, mim, barbeiro, mas dá trabalho, viu, rapaz? Ó! Errei aqui, ó. Beleza. Onde que bateu, onde que bateu? Foi os pneus, foi os pneus. Foi os pneus. Mano, você não tá vendo? Ô, Fabinho, você não tá vendo esse burro do barracão aqui atrás de você, não, homem? Você vai no embate do barracão? Foi os pneus que enroscou ali no... Olha lá, ele para bem no meio do barracão, porque eu não quero ver mais nada. Aí, mas deixa aí, deixa aí. Mas é que a bruxa é tipo eu, Estelio, é expandido pros lados, mano. Beleza, beleza. Depois dessa, vamos pegar a caçamba. Não, mas então, voltando aqui o nosso foco, Estelio. Voltando o nosso focão aqui. O meu é comprido pra frente. Qual que é o foco? Não, eu ia falar. Pra galera que tá perdido aqui na nossa série, mano, o campo número 3 que a gente comprou, ele tá com a cultura de choco. E, cara, se a gente fosse comprar qualquer outro campo aqui, se fosse 5, 6 ou 4, a gente já tá muito lascado com o rabanete japonês. Então, a gente optou por pegar o choco, porque era a única cultura que ia ser mais aceita sem dar tanto trabalho, digamos que assim, né, Estelio? Igual as outras. É, entendeu? Sem dar tanto trabalho, você vai ver o trabalhão que vai dar isso aqui, mas, Fabinho... Entre aspas, né? Entre aspas. Sabe uma coisa que eu vi, mano? Você tá bem... Tipo assim, você tá lembrando bem, cara. A cabeça é boa. É boa. Boa? Muito bem. Você falou campo 3 lá no episódio do Jotobá, lembra? É, era mesmo, né? Era o 3 mesmo, rapaz. Olha aí, ó. Acertei, acertei. Era o 3 mesmo. E a cabeça do Fabinho é boa. Palmas pra ele. Vamos trabalhar. Só que, hein, vocês vão ter que ir na frente, vocês estão ligados, né? Vocês têm que ir na frente. Só que eu tô a barra de corte que eu tô colhendo nada aí. Mano, eu jurava que o Renan ia falar barra de crina, velho. Eu jurava que ele ia falar barra de crina. Barra de crina? Ah, não. Ainda não, pelo amor. Eu jurava. Acelera essa forrageira. Olha o tanto que esse negócio acelera, velho. Aceleração dela. Eu vou desligar a luz, tá, Stanley? Pai, eu tô vendo o M&M. Impressional. Fabinho, Fabinho, Fabinho. Eu vou deixar o senhor desligar, tá? Beleza, beleza. Deixa o Renan entrar na tua frente aí. A gente vai tentar fazer o contorno aqui primeiro, tá ligado? Um do ladinho do outro. Sem fazer merda, né? Vamos tentar. Depois vamos trabalhar certo. Tá, Renan, tu vai ter que passar aí. Que eu tô aqui com o M&M, filho. Vamos desdobrar a colheita dele. Tá, o estádio vai ter que ir pra frente, né? Que essa traseira não nem tem como. Deixa eu ver. Nossa, fala uma coisa. Tadinho de nós. Tadinho de nós. Será que vai alcançar? Eu acho que não vai alcançar, mano. Ah, vou tentar. Vamos na fé. Fabinho, seleciona a velocidade. Deixa eu ver. Oito por hora. Oito? Pera lá. Calma, vamos apertar tudo junto. Vamos lá. Fala quando apertar. Deu aperto. Fala quando. Vai, acelera aí. Ô, mas o meu caminhão não andou. Ali aqui, ali. Fica o Renan ali aqui também, vai. Aí, deu, 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 deu. Não, não vai dar, rapaziada. Apareceu ir mais pra frente. Pera lá. Vai pra frente, então. Tô meio do reboque, homem. É isso que eu vou falar. Aí, ó. Pô, por que essa aqui não quer descarregar? Não tem alguma tecla, alguma coisa aí pra se apertar? É, a minha aqui não tá descarregando agora. A gente foi muito pra frente. Não é, não é, não é, não é conflito, às vezes, você pega uma? É, ela não tá jogando tão longe, não, mano. Nossa, já vi que a gente choveu, vai dar dois de cabeça, velho. Qualquer coisa, qualquer coisa, né? Pode comprar uns reboques pra botar atrás dessas forrageiras aí, colher direto. Entendeu? Será que... Mas eu acho que não dava bem pra colocar atrás. Mas ela, 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 ela tem, ela tem o engate aí. O engatezinho dela. É verdade, mano. Pô, mas eu acho que daria, mano. Sabe o que que daria certo? Ah. Ah. Eu acho que fosse aquela outra enforradeira que tem o cano longo, mano. Ah, do cano longo. Não, é verdade, ela joga mais longe. O Renan, eu acho que não, mano. Eu acho que tá bugado mesmo, né? A carreta, velho. A carreta aqui, tá aceitando um, né? Não, não acelera não, Fabinho. Deixa eu fazer um teste aqui. Acelera não. Tá aqui, cara, ó. Já era pra jogar. Olha aqui o distância que não tá indo, ó. Eu lembro que ela jogava na outra das carretas. É. Ó, às vezes é a própria caçamba. Deixa eu chegar perto agora. Ô, Renan. É que o Fabinho tá aqui. O que que você acha de comprar uma carreta de trator, mano? Sei lá. Por enquanto eu com o Fabinho termino aqui. Ah, pode ser então. Vou lá pegar lá. Aí tu compra uma caçamba bem grande de trator, tá ligado? Pra gente fazer um teste. Na verdade é a Luga, né? Se não quiser gastar. Olha aí, já falou de coisa. Tem que ir mais pra frente. Peraí, deixa eu dar um tab aqui no Jundir, então. Pra não ir buscar lá. É, vai ser um problema com isso aqui, Stalin, no caminhão. Porque, rapaziada, pra quem não tá entendendo, tá dando algum bug na hora da descarga que só em certos locais ela funciona. Ela não tá funcionando em tudo, né, Stalin? Só em algumas áreas aí da caçamba. Sim, mano. Tá foda, velho. Tá complicado de mexer com isso aqui, mano. Eu vou lá buscar uma lá. Nós se metem em cada uma também, né, velho? Eu vou mexer com o Choupo, né, mano? Ó, amendoim. Ó, amendoim tá bom. Ó, vamos se lascar um pouco com o Choupo agora, né? Tipo, beleza. Vamos lá, trabalhar. Mas vamos lá. Cara, pra ser bem sincero com vocês, se isso aqui não render tanto, eu acho que compensa meter a grade nessa aqui, mano. Tô nem vendo. Meter a grade. E outra, pra quem não manja, o Choupo, ele vai virar a lasca de madeira, Stalin, pra quem não entende. Ó, Renan, agora é isso que ele vai. Passou no meio do campo do vizinho mesmo e dane-se o vizinho que se dane. Pô, rapaz, tadinho do Zidane. Deu a cabeçada na Copa do Mundo, machucou a cabeça que ela veio. Foi tadinho. Toma dúvida, Fabinho. Tá rendendo bastante? Cara, tá em 14%. 7.000, 7.600. Mais ou menos. A rendenda parece, viu? Ah, Stalin, Stalin, vamos fazer assim. A gente sabe que o Choupo é um negócio que dá muito trabalho, a gente teve agora esse, como é que eu vou falar, esse imprevisto. Só que o pessoal que tá assistindo aqui a série, eles podem deixar o número 1, se eles acham que a gente deve continuar com o Choupo, ou o 2, pra quem acha que a gente deve passar a grade nisso daqui. É bom ter o feedback pra galera. É. Aí voltou. O ruim é o investimento que a gente gastou pra alugar essas máquinas, né, Stalin? Mas, na verdade, a gente comprou as coletudeiras. Pera aí, Fabinho. É, foi comprar. Não, de jogar no fora não vai ser, porque vai ter a silagem pras vacas, tá ligado? Sim, não vai. A verdade, a gente vai ter de mexer com as mimosas. Mas, eu vou dar a minha sincera opinião. Eu posso dar um feedback meu agora? Tipo, não dá, rapaziada, o meu. O meu mesmo? Pode dar. Na minha sincera opinião, eu acho que ia ser mais vantagem de passar a grade, porque eu já mexi com isso aí, eu já me estressei com isso daí. Tá ligado? E sozinho, deve ser mais osso ainda, né? É. Ou seja, na minha sincera opinião, Stalin, nós devia ir pro... Pro coisa. Pra grade. Pro coisa? É, pra grade. Pô, o que que é esse trem que o vizinho implantou aí, mano? Colorido. Dá pra fazer a volta aqui, meu, da roça mesmo? Não tem como virar. Pode. Pô, olha a soja desse mapa como é que é, Fabinho. Olha aqui. É texturizada bem brilhante, né? É? Cara, eu tô com as portas aqui lá, mano. Vocês querem pegar um reboque aí? Como é que é? Pois é, nós estamos em dúvida. Na minha sincera opinião, nós tínhamos que passar a grade nessa bagaça aí. Na minha opinião, tem que ver com vocês, tá ligado? Na minha opinião. Aí eu vou botando vocês dois, mano. Vocês, eu fiz o vinho aqui na cidade, atrás do reboque. Não. Não, mas era a sinagem. Depois. Ô, Renan, ô, Renan. Vamos colher um pouquinho, tá ligado? Agora, quando a gente começou, a gente termina um pouquinho. Aí depois, se a gente ver que vai demorar muito, a gente passa a grade. Vou falar o seguinte, vamos ver se o carretão vai render, quanto que vai pagar. Eita, peraí, peraí. Vamos ver quanto que vai pagar o chope, porque é um negócio que é difícil de trabalhar. Entendeu? Tá, tô aqui, mano. Vou comprar a carreta aqui, então. Tá, pode comprar. Compre a maior zona, Renan. Qual que seria, mano? Na verdade, eu não sei se compensa comprar. Será que compensa alugar, não? Fazer o teste? Não, vamos alugar só, mano. Comprar por quê? Depois vai ficar o bagulho parado. É, a parada não vai procurar a silagem, né? Mas... É. Mas enfim, vai lá o que vocês querem. Ah, eu compro depois. Vamos testar. Cara, aquela uma lá de silagem, será que dá? Calma, você fala. Aquela uma que usa da Chrome lá. Vou ajudar ele, Fabinho. Vamos lá na loja para ver. Aqui, ó. TX-560D. Vamos. Será que ela pega, mano, esse negócio aí? O que? Você está vendo o reboque? É. Fala, Crone? É a lasca de madeira, o choco, Renan. É a lasca de madeira. Tem que olhar a lasca de madeira, se ela aceita. Sim, ela aceita. Ela vai aceitar. E outra, ele está rendendo bastante, velho. Está rendendo bastante. Já deu 16 mil litros, já. 33%. É, vamos embora, vamos embora. Vamos tentando aqui. Ó, o que dá para fazer? Ó, o Renan comprando aquilo lá agora, que eu vi que deu uma travadinha e que ele alugou. Dá para contratar o Jubis Cláudio e ele ir atrás também de trator, tá ligado? Por enquanto. Acho que dá para conseguir. Dá sim, mano. Estou voltando para a ilha. Peguei a maior zona que tem aqui. Beleza, criança. A maior zona? Nem chamou eu. Por que eu vou chamar você, homem? Estou na lista do tamanho do... Não, mas o que tem o nariz com a zona, homem? Está falando do ar face, está? Beleza. Como assim, o ar face? Eu não vou falar mais nada, rapaz. Não vou falar mais nada, não, rapaz. Eu já não sei nem o que ele está falando, mãe. Mas, ó, eu acho que nós vamos se meter em furada com esse show. Ó, já ficou preso o caminhão. Ó, ia patinando. Ah, meu Deus do céu. Esse caminhão está complicado. Deixa eu pegar a colheitadeira do Renanit. Olha daqui. Vai taparar. Eu estou achando que vai ser furada. Vamos pegar a grade? Vamos pegar a grade? Não, não, não. Agora já pegou. Agora compensa mais um pouco, pô. Carma aí. Deixa a carma aí. Descama, velho. Vai ser muito complicado mexer com esse show. Não é tiro, não é tiro. Ah, irmão. Ah, desafios da fazenda. Vem pelo lado bom. Você está usando caminhão, mano. Uma coisa que não era para ser usado, velho. Era para ser usado tratouro aí, mano. Não, mas o pessoal faz o caminhão também, Renan. Eu estou ligado, mano. Mas olha esses terrenos aí, velho. Como é que eu vou usar caminhão aí? Ah, mas é doido? Não faz tudo? É, por isso, mano. Às vezes vocês estão perando por causa do caminhão só, velho. Também. Pior que rende, Sari. 22 mil litros já. 45%. É. A gente vai caramba. Às vezes o reboque a gente conseguiria até com o reboque do lado azul sorrageiro, né, mano? Aqui a gente faz o teste mal testado. É. O que dá para fazer é fazer o quê, Sari? Comprar quatro carretão. Aí, tipo, vai revisando. Vocês dois vai colhendo, vai enchendo. Eu vou pegando o trator e vou indo vender. Tá ligado? Também funciona. É, dá para funcionar aí. Funciona também. Fica até mais fácil. Quatro carretão é muito, mano. Não, para fazer, tipo, quando um enche, enquanto o outro está na loja, entendeu? Mas por que isso? Vai ter um puxando. É, é dois. Aí, por enquanto, um está enchendo, o outro está vendendo. É, por isso que eu digo dos quatro, entendeu? Aí, quando enche de um, já gata o outro. E, enquanto um está vendendo, entendeu? Assim vai indo. Aí, não para o serviço. Ah, eu não entendi, não. Mas depois não é ver. É. Eu acho que alguém entendeu, né? Ah, eu já estou aqui, mano. Como é que eu ia fazer aí? Ah, você já está com o trator com o carretão? Cadê? Está aqui, está quase cheio. Está quase? Quanto por cento aí, Fabinho? 55. 55? Qualquer coisa, você deixa ele de ladinho aí. Pega o trator. Na verdade, acho que dá para a gente testar depois, né, mano? A galera ali vai ficar meio curioso para saber se deu certo aí, ó. É, vamos depois ver se vai ter problema. Aí, ó. Olha o bruto aí, ó. Olha lá. Aí, ó. Ô, esse é grande, hein? Que bonito, hein, mano? Ó. Olha lá a forrageira do Renan. Olha, ele se carregou ainda, desgraça, olha. Ó. Se liga. Controle de cruzeiro, homem. Eu estava no controle, eu estava no controle. Olha a forrageira doida lá, rapaz, né? Pegou o reboque aqui atrásão, ó. Não, é o reboque. Eu acho que vai dar certo, Renan, né? Escolher um do lado do outro, assim, ó. O Fabinho lá atrás de nós. Sim, sim. Vai dar certo, sim. Bacana. Ah, vamos ver. Vai ser nossa aventura com esse chopp ainda, né? É, pô. Não é tão difícil, não, mano. Eu acho que o mais ruim está sendo esse caminhão aí, tá ligado? Eu tenho certeza, mano. A gente corre o tanto que a gente aguentar. O resto a gente passa a grade, pô. É. O resto passa a grade. Vamos ver. É isso aí, então. Rapazada, vamos ficando por aqui. Deu aquele imprevisto muito louco aí. Tivemos que buscar esse reboque aí. E vamos ver como é que vai ser esse negócio desse chopp aí que eu estou muito ansioso para ver o que vai acontecer, mano. Senão vai passar raiva. Como é que vai ser? Deixa o que é o likezão para nós. Fica com Deus. Fui!